Eu uso o IFR pra divergência quando eu vou entrar contra as entradas Pegou, não, tá? Pegou o stop, galera, deu ruim aqui Olha, a produção tá maravilhosa, hoje eles estão colocando as perguntas na minha frente, se eu esqueço de olhar ali Era isso, então o IFR eu não uso o ABV, o IFR eu uso pra fazer entrada contra, tá? Então, ou por exemplo, até pra fazer parcial e saída total Se eu vejo que tá chegando em uma alva, tá dando divergência e IFR grande Aí é um motivo pra eu fazer a minha saída e às vezes até... Eu não gosto de sair de uma operação e já entrar em outra, tá? Também já falei sobre isso, mas às vezes até pra inverter a mão Só que aí tem muitas questões que eu considero Muitas, muitas, muitas Pra já inverter na hora, tá? Meu Deus, será que... Agora você vai lá pro 80 dólar E violina não Pra fazer conta tendência, é isso? Meu, o IFR pra operação conta tendência é maravilhoso Tipo, maravilhoso mesmo, ele entrega muito É o indicador que eu mais gosto Não entro, todo mundo me pergunta, você entra só pelo IFR, não? Tipo, só por uma coisa... Eu não entro por nada isolado no trade, tá? Tipo, nenhuma entrada minha é baseada em uma única questão Nem Fibo Nem Fibo, muito menos Fibo Chegou no 61, a galera entra já na entrada do 61.8 Nem a pau que eu vou fazer isso Nunca, na vida Eu nunca entro por uma coisa isolada Viu, gente? Nunca, nunca, nunca Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto